Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, creio em vós, porque sois a verdade infinita. Aumentai a minha fé. Hoje a igreja celebra São Lourenço, que se entregou a si mesmo ao serviço da igreja. Foi digno de sofrer o martírio e de subir com alegria para junto do Senhor Jesus. Busquemos nesse, que é o padroeiro dos diáconos, as forças necessárias para enfrentar as adversidades do cotidiano. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo que cai na terra não morre Ele continua só um grão de trigo Mas se morre, então produz muito fruto Quem se apega a sua vida, perde-a Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo Conserva-la-á para a vida eterna Se alguém me quer servir, siga-me E onde eu estou, estará também o meu servo Se alguém me serve, meu Pai o honrará Palavra da Salvação O culto aos santos nasceu com o testemunho dos mártires Eram tempos difíceis de perseguições Diante dessa realidade, muitos cristãos, um tanto superficiais, cometiam o pecado da apostasia Para salvar a própria pele, negavam a fé Isso era um papel desolador, pois davam a vitória aos perseguidores O mau exemplo contagiava os cristãos novos, que não se aprofundavam na vivência cristã No entanto, outras pessoas que haviam assimilado o evangelho até as últimas consequências Preferiam derramar seu sangue antes de trair sua fé Alguns foram decapitados, crucificados, estraçalhados pelas feras São Lourenço, diácono, foi queimado vivo Enfrentando a morte violenta com naturalidade chocante Pessoas como ele eram exaltadas desde os primeiros anos do cristianismo Pois serviam como testemunho para os demais Seu exemplo contagiava a todos, principalmente os tíbios A ideia era, se elas foram tão ousadas na vivência da fé Seu exemplo é ânimo para todos que também Assim como elas, encontravam dificuldades O culto aos santos sempre deve ir além das pessoas em questão Ser santo é colocar Jesus e seu evangelho como meta de vida Os discípulos de todos os tempos são convidados a se inspirar nesse testemunho E optar com toda firmeza por Jesus Cristo e seu reino Mais do que buscar milagres, deve-se buscar seu testemunho de vida Oremos Lourenço, vitorioso Arquidiácono de Cristo Por isto, foste-te oferecido em holocausto Como incenso racional Aquele que te exaltou Atingindo a perfeição pelo fogo Protege, pois, de toda ameaça Quantos te honram Ó homem de mente divina Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Creio em vós Porque sois a verdade infinita Aumentai a minha fé Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus O que é nosso canal? Tchau